E aí, garoto, olha só isso aí, olha só isso aí, quer ver? Ah, mentira, você não fez isso, você é um cara, bichão, você é fantástico, hein? Ô, Caurejo. Bom, eu estou aqui agora com o grupo Fund Bikes MTB, esse grupo de pedal criado em 5 do 5 de 2019, por Anderson, Gustavo, Leandro e Rogério. E Rogério, é esse aí que vocês estão vendo aí, tá bom? Bom, hoje o grupo conta com 21 participantes e 6 agregados, né? Você pode chamar isso de 6 agregados? Isso, 6 agregados aí que estão participando. Que fazem pedais pela região, pela toda a região aqui do nosso estado. Vamos começar com o Rogério, um bate-papo informal sobre os movimentos esportivos, que crescem muito a cada dia aqui na nossa região. Ainda mais nesse tempo difícil que nós vivemos, né? Está crescendo muito, certo? Perfeito. Rogério, você é comerciante, empresário, no ramo da gráfica, né? Tem uma gráfica que faz banner, adesivo, painel decorativo, painéis fotográficos, faixas, serviço gráfico, são muitas coisas, uma infinidade de coisas que você faz, é isso? Tudo na área da comunicação visual. Mas, além disso, você é um grande amante do MTB. Isso aí, tamanho do esporte aí, para poder estar integrando junto aí, fazer a diferença das nossas vidas aí, né, Caureiro? Como é que foi essa ideia de criar esse grupo? De quem foi a ideia de vocês quatro aí? A inicial foi do... Eu, como não conhecia muito a região aqui ainda, aí eu fui convidado através do Anderson, né, que foi o primeiro, depois veio o Gustavo, que é o meu primo. O Fofarrão. Então, o Fofarrão, o Fofarrão, o contador de história, aí entrou o Daniel também, que o Daniel é o nosso guarda municipal aqui na região, que ele está em todas também. Principalmente quando ele vê um carro de apoio, ele pula para cima. Esse é dos bons, né? Esse é dos bons, cara. Esse aí é que nem o nosso querido lá, o Cristiano, cara. Quando vê o carro de apoio, rola no chão. Rogério, eu estou vendo as medalhas no seu pescoço aí. É, rapaz, aqui, ó. Aqui, cada uma delas aqui tem uma história, né, Cauê? Pô, essa aqui, então, temos essa aqui, que foi... Nós participamos também, foi muito bacana lá em... No Boqueirão, né? Que foi um evento aí... Foi um evento aí que teve de frente aí o Cauê aí, que está... Tendo esse prestígio de estar fazendo uma entrevista hoje comigo aí. Ele que foi o cara que foi organizador do evento. Aí também teve o primeiro pedal de Formoso, que foi muito bacana. Graças a Deus não teve nenhuma ocorrência. Todo mundo que foi participou, foi e voltou junto, sem problemas nenhum, sem acidentes, né? Foi muito bom. O carro de apoio só foi pra passear. Não teve ninguém, usou ele. E depois eu participei do segundo pedal de Formoso também. Que aí, nessa época aqui, quem estava de frente também era o Cristiano, parceiro nosso. Gente boa pra caramba, o organizador aí de ponta. Isso. É o famoso Cristiano. O Maraché. É outro cara que tem muita história pra contar, já tem uma quilometragem bem avançada aí. Estamos aí. Correndo atrás aí de fazer história. Nosso amigo Leandro aí, ó. É isso aí, a história está sendo contada aí, ó. Isso aí foi lá em Itabuão, no Boqueirão. Não é? E isso aí. Então, a gente está aí, ó. A primeira da direita pra esquerda aqui, tá com o Daniel. O Leandro. Esse do meio aqui. É o Gustavo. É ele mesmo, pô. É o Gustavo, cara. É o Gustavo. É o Pão Parrão. Olha o Caurei aí no meio aí pra contar a história aí, pra registrar essa foto com a gente. Quem está no meio aí é outra pessoa aí. Ah, é o Anderson, pô. É o Anderson. O Anderson, cara. O cara que iniciou tudo aí. É que, como ele se desligou hoje da, 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 da nossa, do nosso grupo por conta de viagens, né? Particular. Então, é isso aí. Aí, ó. A saída aí de Boqueirão com essa turma toda. Ó, Caurei, eu tô pra contar que aí deve ter tido mais ou menos por baixo umas duzentas cabeças, duzentos ciclistas aí, ó, amados pro MTB aí, ó, fazendo a diferença pra poder ter mais uma história pra contar. Tem um cara aqui, tá se montando aqui, tá vendo aqui? Esse cara aqui. Ah, meu amigo. É, é o cara aí, ó. Você viu que aí ele tá, ele tá até meio redondinho aí. Foi quase no coffee break que teve lá de manhã, porque o evento que o Caurei faz aí, ele procura ter o cuidado de, de receber bem todo mundo, recebe a gente com cafezinho da manhã, com frutas, é, com bastante água que o pessoal tá levando lá no, no, no circuito. E, é isso, cara. Aí, não, isso aí foi a saída de lá. Aí, aí também teve. Hoje é, hoje é. Mas, nesse pedo aí, tem algum lance assim interessante? Ô, meu amigo, sempre tem, né, Caurei? Sempre tem, cara. Na ida, todo mundo, aquela euforia pra chegar lá, né? Fez aquela, aquela, aquela ida, passando em trilhas. Teve o pessoal que comprou terreno pra não faltar, né? Teve muito loteamento lá também, mas foi todo mundo bem. Mas, eu soube, eu soube, conforme falaram que o palpletou o percurso? Então, mas o que que aconteceu no meio do caminho foi, acho que ele teve uma câimbra, né, nosso amigo Gustavo. Teve uma câimbra no meio do caminho. Aí, ele rolou um pouquinho lá, quando ele viu o carro de apoio, ficou emocionado. Aí, ele falou assim, pô, o carro de apoio tá sozinho, não tem ninguém lá pra dentro, deixa eu cair lá pra dentro, né? Aí, ele aproveitou, pegou uma bananinha que tinha, né, que os carros de apoio sempre vai com frutas, água, pra poder atender todo mundo, né, a necessidade de todos. Olha aí, ó, ó, eu passei como foi registrado aí, ó, você vê que foi um negócio marcante pra vida de cada um que teve lá. E, sem falar as histórias que a gente guarda com carinho, né, pô? O Leandro, cara, o Leandro é um cara que, ele tem história pra contar desse pedal, né? Ele, 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 o Leandro aí, ó, esse é o cara. Esse cara é um cara que diverte a gente também, tá junto com a gente. É um cara que anima, joga a gente pra cima, e canta muito, é um fãzão do Gustavo Lima, cara. Esse cara, é tipo de cara que não pode faltar no pedal, cara. É o cara que, quando você vê aquele morro, ele te anima a você subir ele. Mais história que você tem pra contar aqui, ó, essa aí foi onde? Rapaz, isso aí foi, foi, em que luz? Formoso, rapaz. Ah, é formoso, é que tem, tem, isso aí foi formoso. Esse aí na vez, esse aí foi o primeiro pedal de formoso, cara. Olha lá, olha lá. Olha os modelos de ciclista aí, todo mundo aí, ó, com uma bolinha. Essa turma que sobe morro também carrega morro. Aí, ó, isso aí foi o final, cara, a gente lá recebendo as medalhas, cara, teve brindes, sorteios, foi aquela música no final do giro da bike, cara, que é muito bacana, cara. Não vejo a hora disso aí tudo reiniciar, começar tudo de novo, cara, porque reúne só a gente do bem, a gente só cresce no motorbike, cara. Não tem bem família, é um negócio muito bacana, cara. Muito bom mesmo, faz a gente evoluir, cara, a gente evolui, na verdade, sabe? A gente evolui, evolui por pessoa, a gente vê aquelas dificuldades, olha só que bacana essa foto, cara. Esse pedaço aí, esse pedaço foi o maior que você já fez, mais longo. Esse aí, vou te falar, cada um aí, ó, tem uma história, cada um foi escolhido a dedo aí, cara, eu, um dos motivos que me fez eu acreditar que eu poderia chegar aí, ó, foi o meu amigo de azul aí, ó, de camisa aí, que tava de azul com uma lista branca. Esse cara, é um cara que a gente tem que aplaudir ele, respeitar por onde esse cara passar, porque é um homem que motiva, tá sempre ali na linha de frente, fazendo a diferença, numa hora de um socorro, ele chega junto, na hora do amigo precisar de uma conversa junto, ele chega junto e conversa. É um cara que fez a diferença nesse pedal pra todo mundo chegar na Serra da Beleza, foi 156 km de percurso. É, esse cara é o cara que eu faço questão de estar do lado dele sempre, meu. Aí, esse aí foi subir na serra, cara, olha que bacana, ó. Isso aí, ó, isso aí foi naquela ponte lá do viaduto, o viaduto, né? É da linha ferra, isso aí. É da linha ferra, que passa lá em cima, perfeito. É isso aí, isso aí nós tava na metade do percurso pra chegar lá na Serra da Beleza, isso aí foi o momento aí que eu te falava, cara. Você vê uma paisagem dessa e olha pra trás, pra você ver o que você fez pra chegar até ali, é pra você se emocionar, cara, e falar que não existe barreira, cara. Se você acreditar, treinar e persistir, você chega lá, cara, entendeu? Nada é impossível se você acreditar, entendeu? Você acreditando, você chega lá. Isso, então, meu querido, eu vou ter que ir me despedir de você pra chamar o Leandro. Perfeito. O Caio. Mas, Leandro, tá escutando, Leandro? Vou te chamar, hein, Leandro? Te chamar, eu sei quem tá no ar. Ô, Rogério, mas antes de nós finalizarmos com você, eu sei que você gostou muito dos nossos passeios, gostou muito da ida lá na Serra da Beleza conosco, né? Nós vencemos batalha, nós enfrentamos dificuldades com parceiros, mas todos foram e voltaram. Não teve problema com acidentes, graças a Deus, mas é aquilo, é aquilo que eu tava ressaltando aí. Pra fazer realmente um percurso desse, a pessoa tem que tá realmente, fazer uma análise dela primeiro, saber se realmente ela vai chegar num percurso de 100 quilômetros. Se a bike tá revisada pra poder chegar nesse trajeto, você entendeu? A pessoa realmente treinar e fazer que aquilo evolui pra poder chegar no objetivo. Mas, uma coisa eu digo também, pra todos que estão nos ouvindo aí, nunca aceite um convite pra ir a qualquer lugar, sempre primeiro saber se você conhecer, saber que distância que é, que altimetria que é, É porque se você for pra um lugar desse, MTB é porrada, entendeu? É porrada na ponturrilha. Na ponturrilha. Então não adianta surumela, não adianta surumela depois não. A pessoa tem que aceitar o passeio, aceitar o convite, tem que primeiro antes, procurar saber com alguém que já foi, ou ir na internet pesquisar, saber se pode ir ou não. Porque depois não adianta desculpar a pessoa que te convidou. Eu tô aqui pra convidar, você tá aí pra convidar. Olha, tem uma pessoa que tá gostando muito da sua live, é Karina Dantas. Dantas aí, ó, participante aí, hein? Bacana. Você conhece a Karina Dantas? Ela tá falando que gosta muito das suas lives. Você gosta? Na verdade, ela tá treinando pra poder estar se juntando no grupo aí. Ela vai estar se aproximando da gente aí. Nas próximas giras aí, quem sabe aí no dia 30, pra você que tá nos assistindo. Dia 30 tem um percurso muito bacana. Manda um recado aí, Caureiro. É, dia 30 agora, dia 30 desse mês agora, nós temos um pedal pra Cachoeira do Robertão, saindo aí do Aero. Do Aero. Pra Cachoeira, indo e voltando a mais ou menos 45 a 50 quilômetros. Mas, eu só peço o seguinte, encarar o convite com convicção. Encarar o convite e aceitar o desafio, porque todo dia a gente mata o leão. Com certeza. Um abraço. Ô, Caureiro, vai passar com o meu respeito a você. Um abração, meu amigo. E mostra essa medalha novamente aí. Aqui, ó. Essa aqui, essa aqui tem história, hein? Aliás, tem mais três pra você, pra você completar o percurso. Perfeito. Mas tem que completar o percurso. Carro de apoio no Vale. Um abraço. Um outro abraço. Até mais. Um outro abraço.